Quem acompanha a gente já sabe aí há algum tempo que a gente tem essa loucura por viagem. A gente ama conhecer muitos lugares, muitas culturas. E conhecer o Canadá era um sonho antigo nosso que conseguimos realizar. Fazer uma viagem pelo Canadá de motorhome. Era uma das coisas que estavam na nossa listinha. E aproveitamos que fizemos quatro anos de casados para comemorar nessa viagem. E a viagem foi incrível. A gente está praticamente finalizando a viagem. Agora a gente está completando sete dias. A gente saiu daqui, a gente passou por vários lugares aqui no mesmo estado, que é British Columbia. E aí a gente visitou parques, lagos, a gente viu esquilos, ursos. O urso estava de frente para a gente. Foi abrir a porta aqui, o urso de frente. Foi uma sensação mistura de medo com felicidade. Muito legal mesmo. A gente já colocou no nosso Instagram. E tem muito mais vindo por aí. Lagos e parques. Nossa, a gente viu também, a gente esteve uma noite na neve. Isso, a gente dormiu em cima da montanha lá. Porque assim, o bom do motorhome é esse, né? Você tem mais liberdade. Você pode ficar mais tempo onde você quer nas suas viagens. Você pode parar. E aí quando deu fome, para, cozinha. Quando deu sono, para e dorme. É claro que tem uns detalhes, né? Você tem que dormir, tem os lugares e tudo. A gente deu as dicas todas no nosso Instagram. Segue lá, arroba SuiFarAround. E vamos preparar um vídeo completo dessa viagem. Já tem um pouquinho nos stories, né? Já tem muita coisa. A gente vai colocar no nosso YouTube. E também as fotos no Instagram. Isso. E aí você pode acompanhar lá pelos stories. Mas vamos colocar um vídeo mais completo no YouTube. Respondendo todas as perguntas, né? Que vocês deixaram aí para nós. São muitas dúvidas, né? Como que é viver dentro do motorhome. Dá para tomar banho. O pessoal perguntou quanto que custa, né? E já adiantando, a água é bem quente. É como se fosse num hotel. Eu sei que é até meu cabelo, né? Porque aqui não tem condições de ficar com o cabelo molhado. Tem micro-ondas, tem fogão. Tudo. Privada. Essa é uma coisa importante. Então, assim, é como se você estivesse vendo num hotel. Só que você carrega uma casa, né? Uma mini casa que você carrega para onde você vai. Então, a gente fez um tour aqui pelo motorhome também. Vai estar disponível no nosso vídeo. Então, acompanhem. Mas foi uma viagem muito incrível. A gente vai terminar ela amanhã. E vamos devolver e vamos continuar indo para uma outra viagem. Agora, vamos para os... Estados Unidos, na cidade de Boston. Isso. Primeiro destino. Acompanha tudo aí. Muito obrigada, pessoal de Três Lagoas. A gente fica muito feliz em poder compartilhar aí as nossas histórias com vocês. Afinal, tudo nasceu aí em Três Lagoas, né? Sim. A nossa primeira foto foi postada quando estávamos em Três Lagoas. Com certeza. E a gente não é de Três Lagoas, mas nos sentimos como se fôssemos de Três Lagoas. Porque moramos aí um tempo antes de toda essa história começar. Se você quiser saber um pouco mais da nossa história, como que foi toda essa loucura de a gente virar um casal nômade e tal, entra no nosso site lá, conta toda a história. Mas, para quem não sabia, a gente já morou aí em Três Lagoas. Então, a gente agradece muito esse contato, né? Esse convite para contar aí como que está sendo a nossa história, nossa jornada. Então, fica aí o nosso convite para você seguir a gente nas redes sociais, acompanhar essa jornada. Se quiser saber um pouco mais de toda essa loucura, como que começou, aonde que isso vai dar, entra no nosso site, dá uma lida lá. E estamos sempre aí, né? Pelo Instagram, Facebook, YouTube. E agora, cada vez mais forte no YouTube. Vamos começar a postar mais vídeos no YouTube para vocês também. Tá bom? Acompanhe aí e agradecemos muito, né? Sim, sim. A Carol. É sempre um prazer. O convite da Carol do Hoje Mais, da gente poder estar aqui fazendo essa participação e sempre atualizando vocês aí de onde que anda esse casal, né? Então, é isso. Um beijo. A gente fica por aqui e vamos seguir a viagem. Tchau. Tchau. Tchau.